Cobra grande, cobra onorato, lendas e mitos. A lenda da cobra grande é uma das mais conhecidas do fiocore amazônico, que fala de uma imensa cobra também chamada boiuna, que cresce de forma gigantesca e ameaçadora, abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios. Ao rastejar pela terra fria, os sucos que deixam se transformam nos igarapés. Conta a lenda que a cobra grande pode se transformar em embarcações ou outros seres. Aparecem numerosos contos indígenas. Um deles conta que em certa tribo indígena da Amazônica, uma índia grávida de honorato ou nonato é uma menina chamada de Maria. Mas a índia não queria as crianças e para ficar livre dos filhos, ela jogou as duas crianças no rio. Entretanto, as crianças não morreram e conseguiram sobreviver e se criaram. Honorato não fazia nenhum mal, mas o irmão tinha personalidade muito perversa. Causava sérios prejuízos aos outros animais e também às pessoas. Eram tantas maldades praticadas por ela que honorato acabou por matá-la para pôr fim às suas maldades. Segundo muitas pessoas, narram, honorato em algumas noites de luar perdia o seu encanto e adquiria a forma humana transformando-se em um belo e elegante rapaz, deixando as águas para levar uma vida normal na terra. Para que quebrasse o encanto de honorato, era preciso que alguém tivesse muita audácia para derramar leite na boca da enorme cobra e fazendo um ferimento na cabeça dela até sair sangue. Porém, ninguém tinha coragem de enfrentar a enorme cobra, até que um dia um soldado de Cametá, município do Pará, conseguiu liberar o honorato. Um terrível encanto. E ele deixou de ser uma cobra d'água para viver na terra como um homem e com sua família. E ele deixou de ser uma cobra.